Olá, bom dia! Um ótimo dia para você que acompanha a partir de agora o programa da comunidade. São 10 horas e 54 minutinhos e nós já estamos aqui prontos para levar para você muita informação, entretenimento, diversão e as notícias também de como é que vai ser principalmente aí esse fim de semana, esse feriado, a Semana Santa. A gente vai trazer muitas informações para você também que acompanha a gente pela internet, acompanha a gente pelo nosso WhatsApp 981163529. É o nosso WhatsApp que a gente fica ligado com você 24 horas por dia, durante 7 dias na semana, viu? E tem o nosso telefone também, o 3307-3951-3307-3952. Hoje o Amaral Augusto não está aqui porque ele está preparando uma matéria daquelas que você já conhece. Uma matéria recheada de informações, foi lá para a nossa região metropolitana para trazer para a gente todas essas informações sobre como acontecem as coisas lá na região metropolitana e principalmente deixando você que está aí do outro lado muito bem informado. Se preparem que é matéria especial para você que está aí do outro lado. 10h55 eu quero mandar um beijo, que ele foi, mas mandou um recadinho para mim. Ele encontrou com a dona Raimunda lá do bairro da Paz, Raimunda Elande, e pediu um beijo especial também para a Larissa que é filha da dona Raimunda. Um beijo para a dona Raimunda e um beijo para a dona Larissa lá do bairro, para a filha dela, para a Larissa lá do bairro da Paz, que são telespectadores assíduas, telespectadoras assíduas do nosso programa da comunidade. Assiste a gente todos os dias e principalmente participa com a gente aí interagindo conosco aqui no programa. Porque você que está aí do outro lado sabe. O programa da comunidade é feito para você. Então você precisa ligar. 3307-3951-3307-3952. São os nossos telefones para contato, para a gente poder ficar aqui, olha, em contato com você que está aí do outro lado. Foi isso. Olha, um jequitinho que a gente joga aqui no meio, né? O Ivan está me lembrando agora aqui. Eu mandei uma foto, não mandei, Ingrid? Ingrid. Nossa, lembra o nome, pelo menos? Ontem foi aniversário da filha do nosso motora, o Marcelo, né? Eu vou procurar agora no intervalo aqui para ver se eu consigo mandar para vocês aí, para a gente mostrar aí a foto dela, que ela fez aniversário. O Marcelo me pediu no sábado, a gente estava aqui de plantão e eu acabei esquecendo comédia e praxe, né? Mas os amigos do coração sabem que vocês estão aqui no meu coração, mas daqui a pouco eu vou providenciar aí a foto e o nomezinho dela, que ela fez aniversário ontem. Já mando logo um beijo, daqui a pouco a gente mostra quem é. Vamos lá falar com o nosso, falar com você que está aí do outro lado, que comprou o seu agora impresso cedinho, já está muito bem informado, com todas as notícias de última hora. Está aqui o nosso agora impresso, edição de número 1058. Aqui na câmera do Maurílio, a gente mostra esse destaque. Trio rouba 93 mil reais dos Correios, de uma das agências dos Correios, no Parque 10. Olha só esse assalto com essa quantia de dinheiro, né? Foram 93 mil reais e o crime aconteceu por volta de 10 horas e 15 minutos de ontem. Foi uma violência só. Os funcionários, clientes ficaram reféns por pelo menos 30 minutos. Porque 30 minutos numa ação dessa, com uma arma na cabeça, é uma eternidade. E essa ação aí acabou resultando num prejuízo, fora a violência psicológica que foi colocada aí para os servidores, para os funcionários e para os clientes, que restou aí um prejuízo material de 93 mil reais, que a polícia já está no encarro. Tenho certeza que daqui a pouquinho a gente sabe quem são esses três aí que acabaram roubando essa agência dos Correios lá no Parque 10. E muitas outras informações você acompanha no seu agora impresso, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Só o que te interessa para você que está aí do outro lado, que quer ficar muito bem informado. E o programa da Comunidade também está prontinho para você que está aí do outro lado também ficar muito bem informado. E você vai acompanhar agora os destaques do programa de hoje. Homens se exibem em vídeo com armas e simulam ameaças. Eles chegam a dividir os disparos e um deles pede para não disparar, para não acordar o pai. Olha só a situação que você vai acompanhar. Pelo menos seis jovens. São jovens. Pelo menos seis deles. E ainda, flutuante afunda em Parintins e derrama mais de 400 litros de óleo diesel no lago Macurani. E a gente também vai trazer informações para você sobre o pescado. Pelo menos 500 toneladas de pescado serão disponibilizadas em cinco pontos da cidade, com preços mais baixos para atender a população na Semana Santa. E a gente vai trazer ainda. Servidores da SUFRAMA fazem mais uma mobilização para forçar a votação de medida provisória. Você também vai acompanhar hoje no programa da Comunidade a denúncia. A denúncia dos moradores do Novo Reino 2. Eles reclamam que o carro coletor de lixo não passa na comunidade. Lá no Novo Israel, você que está acompanhando aí, olha, o lixo que fica lá só serve para isso. Para alimentar os cachorros, né? Que não era para ser assim, porque acaba acumulando um monte de sujeira. E você vai ver hoje no programa da Comunidade, que também traz a ronda policial do agora. Homem é morto a tiros na Avenida Itaúba, zona leste da cidade. Olha a notícia aí para você que está aí acompanhando a gente. Denúncia de polícia, a ronda policial do programa trazendo as últimas informações e as últimas ocorrências policiais para você. A gente traz mais uma ocorrência policial. A agência dos Correios do Parque 10 é assaltada. E os bandidos levam 93 mil reais. Informação essa prestada pela polícia, viu? Você que está aí do outro lado, ligue, participe, 3307-3951, 3307-3952. O programa da Comunidade de hoje, o Agora, já está no ar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.